Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 40. Pergunto se a minuta da ata número 39 de 2023, cuja sessão foi presidida pelo conselheiro Paulo Roberto Petersen, podemos aprová-la, conselheiro Petersen e demais conselheiros? Da minha parte, sim. Opa, desculpe, estava sem vídeo. Também, eu estou aprovando, presidente. Então, certo. Está aprovada a ata número 39 barra 2023. Vamos, então, para a nossa apreciação das matérias com análise do processo 1088-3900-219, que trata do recurso da Corsã ao alto de infração número 40 barra 2022. 4, desculpe, número 4 barra 2022. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Por gentileza, conselheiro Lorenzon, tenha palavra. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Saúdo, vossa excelência, eminente presidente. Saúdo, conselheiro Porce, conselheiro Petersen, nosso diretor-geral e todas as pessoas que estão participando desta sessão do conselho superior. A ilustre-presidente já pregoou o processo, o seu número e o assunto, e vou de imediato, então, passar a leitura do relatório. Trata o presente expediente de recurso ao alto de infração 4 barra 2022, emitido para a Corsã, Companhia Rio Grande do Saneamento. Em decorrência de fiscalização realizada para analisar os procedimentos comerciais, da prestação dos serviços, avaliar o cumprimento do regulamento do serviço de água e esgoto e da legislação do setor de saneamento. Também foram verificadas as não conformidades constatadas na fiscalização comercial de 2020 e demandas da ouvidoria da GERGS. Foram analisadas na ação fiscalizadora as reclamações de usuários quanto à falta de água de todos os municípios conveniados, verificando o cumprimento da resolução normativa REN 37 barra 2017, do Conselho Superior da GERGS, que dispõe sobre a compensação financeira a usuários em decorrência de interrupções de longa duração no serviço de abastecimento de água. Os apontamentos da fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização nº 6 barra 2022, da Diretoria de Qualidade, anexo ao termo de notificação nº 16 barra 2022, tendo sido registradas duas não conformidades, assim resumidas, dois pontos. Não conformidade nº 1. A empresa não realiza a compensação financeira, conforme estabelecida pela REN 37 barra 2017, sem que haja a intervenção da agência reguladora, seja por determinação ou indeferimento de pedido excludente de compensação. Não conformidade nº 2. A empresa deixou de prestar as informações da forma como foram solicitadas pela equipe de fiscalização, nas duas primeiras solicitações, sem ter apresentado justificativas para tais alterações e omissões. Após análise das manifestações apresentadas pela Corsã, ao termo de notificação emitido, a equipe de fiscalização entendeu pelo não acolhimento às alegações apresentadas, recomendando a aplicação de penalidades. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentadas na exposição de motivos, a diretoria de qualidade dos serviços da GELES decide, pela lavratura do auto de infração nº 4 barra 2022, estabelecendo a aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 101.250,00, assim discriminada. Não conformidade nº 1. R$ 90.000,00. Não conformidade nº 2. R$ 11.250,00. Total, R$ 101.250,00. Oficiada da decisão, a companhia protocolou tempestivamente o ofício nº 33 barra 2022, com recurso ao auto de infração. Apresenta suas alegações, em especial quanto ao enquadramento e dosimetria das penalidades aplicadas. Requer a reconsideração da decisão para o fim de reduzir o valor da multa mediante. Dois pontos. A. Em relação à não conformidade nº 1. Alteração da gravidade da infração para inexistente ou baixa. Alteração ao enquadramento dos danos resultantes para o serviço e para os usuários, para inexistente ou baixo. Afastamento da multiplicação da multa por 4. E B. Em relação à não conformidade nº 2. Enquadramento exclusivamente no inciso VI do artigo 4º da Resolução Normativa 13 barra 2014, e consequente alteração do enquadramento para o grupo B. Ainda, alteração da gravidade da infração para a baixa. Mais, alteração do enquadramento dos danos resultantes para o serviço e para os usuários, para inexistente ou baixo. E, por fim, alteração da classificação da vantagem oferida para inexistente. Após análise dos argumentos apresentados no recurso interposto, diante dos fatos e provas apresentadas, e com base na informação 91 barra 2022 da Diretoria de Qualidade, esta decide pela não reconsideração da autuação, pelos fundamentos elencados na exposição de motivos anexa ao autodifração, e oficia a corção da decisão. Mediante o encaminhamento nº 1.287 barra 2022, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para a deliberação final, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa 32 barra 2016. Recebido o expediente, encaminhamos a Diretoria de Assuntos Jurídicos para a manifestação quanto ao recurso apresentado pela Corsã. Da análise efetuada na informação 169 barra 2023, a Diretoria Jurídica pontua dois pontos. Primeiro, da gravidade da infração na não conformidade nº 1. Em seu recurso, a Corsã apenas argumenta que, aspas, os usuários não estão deixando de ser indenizados, mas, tão somente, em algumas ocasiões, tal reparação se dá após manifestação do órgão regulador. Fecho aspas. Em face da ausência de qualquer prova de que cumpriu a REN 37 barra 2017 de forma integral e sistemática, opina pela manutenção da decisão neste item. Dois, dos danos resultantes para o serviço e para os usuários na não conformidade nº 1. Não verificamos questão jurídica específica a ser analisada por esta Diretoria, sendo a dosimetria, neste quesito, uma interpretação da Diretoria de Qualidade na análise de eventual infração. Portanto, opinamos para que sejam analisadas as argumentações constantes na exposição de motivos anexa ao alto de infração para a tomada de decisão. Três, da multiplicação da multa aplicada por 4 na não conformidade 0,1. Neste ponto, entende que assiste razão à Corsã em seu recurso. No caso de reincidência específica, a multa deverá ser multiplicada pelo dobro, não havendo base legal ou normativa para a multiplicação por 4, motivo pelo qual opina pela revisão desse ponto no alto de infração nº 4, barra 2022. E segue o quarto do enquadramento da não conformidade 2. Na exposição de motivos, foi apontado que as não conformidades encontradas ferem os incisos sexto, oitavo e décimo segundo do artigo 4º da Resolução Normativa 13, barra 2014. Os incisos são tipificações independentes umas das outras. Assim, se forem infringidos os três incisos referidos, não vemos motivos para enquadrar a conduta infrativa apenas no inciso sexto, conforme requerido pela Corsã. Quinto, da gravidade da infração e dos danos resultantes para o serviço e para os usuários na não conformidade nº 2. A companhia apresenta a sua interpretação da gravidade da infração e dos danos resultantes, em contraponto à interpretação da diretoria de qualidade apresentada na exposição de motivos anexa ao alto de infração. Isto posto, não verificamos questão jurídica específica a ser analisada por esta diretoria sobre este ponto do recurso da Corsã, sendo uma questão interpretativa da gravidade e dos danos causados pela infração a ser enfrentada pela autoridade julgadora. Sexto, dá vantagem a oferida pela infratora na não conformidade nº 2. Neste ponto, a Corsã argumentou que a justificativa para a classificação da vantagem oferida pela infratora foi de que, aspas, a Corsã está retendo montante financeiro que são, por força de resolução da Gélez, pertencentes aos usuários. Ora, não há vantagem oferida pela empresa no não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização da Gélez. Conforme já esclarecido, o não atendimento plenamente se deu em razão de dificuldades na busca das informações por mobilizar diferentes áreas da empresa e, por conseguinte, sistemas nem sempre integrados. Destaca-se que é do interesse da companhia esclarecer e atender as demandas da agência reguladora. Fecho aspas. Neste ponto, entende a nossa diretoria jurídica que assiste razão à Corsã. A não conformidade nº 2 refere-se à empresa deixar de prestar as informações da forma como foram solicitadas pela equipe de fiscalização. E, sobre esse fato, não vemos relação com a justificativa apresentada de reter montante financeiro. Opina pela revisão deste ponto do alto de infração nº 4, barra 2022. E, assim, concluo o relatório sobre o presente processo, eminente presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Bom, nós temos agora o período para a sustentação oral das partes do Poder Conselhante, concessionária. Nós temos inscrito aqui o doutor Otávio Langanque. Isso? Langanque? Isso. Então, meu dia. Boa tarde, doutor Otávio. Boa tarde. É que eu solicitei no chat antes que a gente fizesse um teste no microfone, porque eu estava com um problema no microfone do computador, mas eu estou fazendo pelo celular. Não sei se está dando para mim. Estamos ouvindo. O senhor tem, então, 10 minutos, por favor, para a sua sustentação oral. Tá bom. Nobres conselheiros, boa tarde. A gente vai tratar aqui do processo 01088-3900, barra 21, traço 9, no qual foi constatado, foi condenada a cursa por hora no alto de infração 04 de 2022, a aplicação de uma multa de 101.250 reais, em face de duas situações de não conformidade registradas. A primeira, que diz respeito a, como disse o nobre relator, a não realização de compensação financeira de forma autônoma, ou seja, sem a intervenção da agência reguladora. E a outra, em relação à empresa ter deixado de prestar informações requeridas pela equipe de fiscalização. Tendo visto o recurso que foi interposto pela minha colega e as considerações feitas pela relatoria, apenas para não me alongar muito na sustentação, eu acho que é importante a gente pontuar nessa questão da primeira não conformidade, que realmente a multa considerada, a punição considerada como altíssima, de muito grave, altíssima, realmente ela não se coaduna com a proporcionalidade que a corção entende nesse caso. Uma vez que, apesar de, em alguns casos, realmente não ocorrer a indenização aos usuários sem a intervenção da agência, mas, de fato, ela ocorre, né? Independente de ter ou não ocorrido a intervenção da agência, esse dano, ele não é tão grave ao ponto, uma vez que as indenizações estão sendo feitas. Então, a corção realmente, conforme a relatoria entende, que é necessário readequar esse enquadramento, rebaixando a gravidade da situação e, por consequência, da multa aplicada, né? Importante de ressaltar também, como foi dito ali antes, que a, e como a princípio foi considerado pelo novo relator, a multiplicação da multa por quatro se torna ilegal, uma vez que a GERD também deve obediência ao princípio da legalidade e essa situação sequer é trazida nos regulamentos e nas normas. Então, eu acredito que, nesse ponto, a corção também deva ser reavaliada essa situação, tá? E a resolução, a resolução normativa prevê que, nesse caso dos danos, que, apesar da intervenção, a corção tem feito, sim, a compensação financeira aos usuários. Então, dessa forma, com certeza, deve ser, essa gravidade considerada nessa não conformidade, deve ser readequada. No que diz respeito ao segundo item, que seria a empresa deixar de prestar informações requeridas, também a corção entende que, pelo que foi constatado até agora, de acordo com a relatoria, a corção entende que deva ser enquadrada a questão no artigo 5º, em inciso 3, enquadrando-a no grupo B, uma vez que não há dano significativo aos usuários, tá? E a corção, também, como referido pela relatoria, não há retenção de montante financeiro, tá? Uma vez que, por força da resolução, a corção está indenizando. Então, esse dinheiro não está sendo retido de forma ilegal ou ilícita pela companhia. Então, nesses pontos, a corção pugna pela readequação, readequação dos termos da penalidade que lhe foi aplicada. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Otávio. Nós não temos mais, só vou confirmar aqui, mas não temos mais inscritos do poder concedente. Então, podemos passar, conselheiro Lorenzon, para a fundamentação do seu voto, por favor. Pois não. Quero inicialmente, então, cumprimentar o doutor Otávio pela sua manifestação feita da tribuna em sustentação oral e dizer que estive, durante todo esse tempo, atento à sua manifestação, doutor Otávio. Vou agora, então, prosseguindo, eminente presidente, ler a fundamentação. A GERMS atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931, barra 97, e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação do serviço de saneamento. Dispõe ainda, em seu artigo 21, que, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. A Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERES, diante de suas atribuições, realizou fiscalização junto à Corsã, a fim de analisar os procedimentos comerciais de atendimento à população nos municípios conveniados, o que culminou com a lavratura do Auto de Infração 4,2022. Conforme referido na respectiva exposição de motivos, tendo sido confirmadas as não conformidades apontadas e caracterizada a violação dos dispositivos regulamentares, as penalidades foram aplicadas de acordo com o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 18 da Resolução Normativa 32 para 2016, que disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERES e a aplicação das sanções regulatórias. O enquadramento das penalidades está fundamentado na Resolução Normativa 13,2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos, em razão do descumprimento da legislação, dos contratos e das normas regulatórias. Resolução Normativa número 13,2014, em seu artigo 4, diz, constitui infração sujeita à multa. Inciso no sexto, deixar de prestar às GERES as informações requisitadas nos prazos regularmente estabelecidos. Inciso no oitavo, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERES. Inciso décimo segundo, deixar de cumprir outras determinações da AGERES e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares relativas à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados, de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos, conforme sua gravidade. Inciso no terceiro, grupo C, infrações, objeto dos incisos sétimo a décimo segundo. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas, serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos quatro anos anteriores. Parágrafo 2º. A reincidência específica implicará a aplicação de multa em dobro. Parágrafo 3º. Entende-se por reincidência específica para os fins de agravamento ou de penalidade de que trata o parágrafo 2º deste artigo, a repetição de falta de igual natureza no período de 12 meses após a decisão definitiva na esfera administrativa. E artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviços de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. E segue grupo C até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. A exposição de motivos ao alto de infração apresenta ainda enquadramento de cada infração, seus fundamentos legais e regulamentares, bem como as condicionantes e dosimetria utilizada, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa da companhia durante o trâmite do presente expediente. Na análise do recurso apresentado pela Corsan, a Diretoria de Assuntos Jurídicos na informação 169 barra 2023, a qual me reporto, opina pela revisão parcial do alto de infração, em especial quanto ao critério aplicado para a multiplicação por reincidência da não conformidade número 1 e a dosimetria aplicada quanto ao item vantagem ao ferido, entre aspas, para a não conformidade número 2. Assim sendo, acolhendo-se a indicação jurídica e mantendo-se as demais condicionantes já aplicadas pela Diretoria de Qualidade dos Serviços, resta a necessidade de adequação dos valores de cada penalidade. Utilizando-se as tabelas apresentadas na exposição de motivos e atualizando-as com os novos critérios, obtém-se a para a não conformidade número 1. Condicionantes 1. Gravidade. Avaliação 100%. Ponderação 50%. Resultado 50%. Danos. 2. Danos. 100% na avaliação. Ponderação 20%. Resultado 20%. 20%. Vantagens 3. 100% na avaliação. 20% na ponderação. Resultado 20%. 4. Sanções administrativas. Avaliação 100%. Ponderação 10%. Resultado 10%. Percentual de irregularidade. É o 5. 100% é o resultado. Valor máximo da penalidade por ano. R$ 11.250. Aplicação em dobro R$ 22.500. Sigo. P. Para não conformidade número 2. Condicionante. 1. Gravidade. Avaliação 100%. Ponderação 50%. Resultado 50%. Danos. 2. Avaliação 100%. Ponderação 20%. Resultado 20%. 3. Vantagens. Avaliação 0%. Ponderação 20%. Resultado 0%. 4. Sanções administrativas. Avaliação 100%. Ponderação 10%. E o resultado 10%. E o 5. Percentual da irregularidade. 80%. Valor máximo da penalidade. Número 6. R$ 11.250. Valor da penalidade. R$ 9.000. Logo, pense a seguir o total das penalidades com as novas condicionantes utilizadas, resultando no valor total de R$ 31.500,00, a ser aplicado em decorrência do auto de infração nº 4, 2022. Sendo, para a não conformidade nº 1, R$ 22.500,00. Para a não conformidade nº 2, R$ 9.000,00. Total, R$ 31.500,00. Por fim, deve-se fazer referência ao destacado pela Diretoria de Qualidade dos Serviços na fundamentação das penalidades aplicadas sobre o não cumprimento sistemático do pagamento de compensações financeiras aos usuários em decorrência de interrupções de longa duração, o que já vem sendo apontado pelas fiscalizações da AGELIS desde 2018, de forma recorrente, sem que a Cursan apresente a devida regularização. Nesse sentido, é importante citar os processos listados no cálculo das penalidades. Processo C, nº 000651, traço 39.00, barra 18, dígito 6. E ainda, processo C, nº 000848, traço 39.00, barra 19, dígito 8. E mais, o processo C, nº 000, 394, traço 39.00, barra 20, dígito 9. Os quais se referem a não conformidades idênticas, a não conformidade nº 1, e que foram objeto de apontamentos nas fiscalizações comerciais de 2018, 2019, 2020 e 2021. Desculpa. Esses expedientes resultaram em aplicação das penalidades devidamente julgadas em definitivo, com o consequente recolhimento das multas. Entretanto, cabe lembrar que a imposição de sanções não tem finalidade arrecadatória e visa a regularização e o desestímulo às práticas irregulares por parte dos delegatários, de maneira a evitar prejuízos causados pela prestação de serviços públicos inadequados. Assim, eminentes presidentes, eminentes conselheiros, diante de tudo que foi exposto, eu vou agora provir no meu voto. Posso fazê-lo, senhora presidente? Sim, por favor, conselheiro. Posso, então, dizendo que estou votando neste processo por, primeiro, conhecer e dar parcial aprovimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grande do Saneamento S.A., Corsã, definindo o valor de R$ 31.500 para a penalidade mútua aplicada mediante o alto de infração número 4 para 2022. Dois, oficiar a porção para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa 32 barra 2016. Assim, é como o voto, eminentes presidentes, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Passamos, então, à revisão do conselheiro Alexandre Porce. Por favor, conselheiro. item 3 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator acompanhando seu voto. Certo. Muito obrigada. Conselheiro Peterson, alguma observação no período da discussão? nenhuma observação, conselheira. Então, conforme o regimento, passo ao meu voto também, acompanho integralmente o voto do conselheiro Algir Lorenzon, registrando que acho bastante grave, e aqui não especificamente em questão de dosimetria ou não, mas acho bastante grave a não implementação voluntária pela Corsan das compensações. É direito do usuário em razão das interrupções de longa duração e é importante que a Corsan ela implemente voluntariamente um direito que é do consumidor, do usuário, dos serviços. Acho importante para a imagem da empresa também, que está agora numa outra configuração jurídica, que estes direitos do consumidor sejam respeitados, e que é o que a Gergis vai fiscalizar permanentemente. Com isso, então, renovo aqui o meu voto, acompanhando integralmente o conselheiro Algir Lorenzon e passo para o voto do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Certo, então, o voto, a decisão do processo 1088-3900-21-9 do Conselho Superior é por conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela Corsan definindo o valor de R$ 31.500 para a penalidade de multa decorrente do auto de infração número 4 barra 2022. E aqui quero, antes de passar para os nossos próximos pontos da pauta, registrar e agradecer a presença dos municípios de Canoas, Garibaldi, Farroupilha, Veranópolis e Ilópolis. E convido os municípios a a participarem de todas as sessões aqui que envolverem os serviços regulados em cada um desses municípios. É muito bom contar com a presença de todos os municípios e também a participação como poder concedente. Dito isso, podemos passar para o item 3 das comunicações. A diretoria geral informa sobre a reorganização societária sem alteração de controle na concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. A comunicação da concessionária foi analisada pelo poder concedente e pela diretoria de assuntos jurídicos, a qual conclui que não há ópice jurídico à permanência do vínculo contratual da Caminhos da Serra Gaúcha com o Estado. O processo é o 998-39-00-23-3. Gostaria de passar a palavra para o diretor-geral para as suas observações para que a gente possa votar aqui e deliberar sobre esse encaminhamento. Senhora presidente, senhores conselheiros, inicialmente me cumpre fazer uma pequena retificação no encaminhamento da diretoria-geral, encaminhamento número 1568-2023-DG, última peça constante neste processo, aonde no final constava, então, encaminhamos o processo para comunicação ao Conselho Superior para fins de conhecimento, por favor, leia-se e encaminhamos ao Conselho Superior para deliberação, como já veremos a seguir num breve relato que faço. Trata-se, então, do contrato número 50 de 2022, que é o contrato de concessão com a empresa Caminhos da Serra Gaúcha, Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. A concessionária, então, inaugura esse expediente com um ofício encaminhado para a GERGS e também para a CELT, para a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, informando o interesse de sua acionista, Silvia e Bertoli, empreendimentos e participações SA, detentora detentora de 50% das ações de emissão da concessionária, na implementação da reorganização societária e patrimonial, onde os atuais únicos titulares das ações da Silvia e Bertoli pretendem transferir a totalidade das ações de emissão da Silvia e Bertoli para a Petra Investimentos e Participações Limitada, da qual serão também os únicos titulares. O processo foi analisado pela Secretaria de Logística e Transportes, onde fizeram uma análise preliminar, entendendo pela regularidade, por não haver nenhum óbvio com relação a isso. Entretanto, nós temos que o contrato, na sua cláusula 25.3, sob o título da 25, que é controle societário, ele prevê, quando se trata em qualquer hipótese de alteração de controle societário, que a AGR, opinará previamente a decisão do poder concedente acerca do pedido de transferência do controle societário da concessionária. Assim, embora a análise preliminar do poder concedente não tenha compreendido como uma alteração de controle da concessionária, por uma questão de prudência, encaminhou o processo para essa agência, para análise, para que houvesse essa manifestação prévia, conforme previsto em contato. Aqui chegando, o processo foi analisado pela nossa diretoria de assuntos jurídicos, que através da informação número 199 de 2023 da DJ, entendeu que a reorganização societária não é propriamente da concessionária, e sim de uma de suas acionistas, não havendo, portanto, obstáculos jurídicos à permanência do vínculo contratual da Caminhos da Serra Gaúcha com o Estado, fazendo algumas recomendações de ordem jurídica à Secretaria de Logística e Transportes. Assim, senhores conselheiros, senhora presidente, eu encaminho, então, ao conselho com a recomendação que o conselho aprove a informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos número 199 barra 2023, encaminhando em seguida ou determinando o encaminhamento desse documento ao poder concedente na forma da cláusula 25.3 do contrato de concessão número 50 de 2022. Certo, obrigada, diretor. Eu voto pelo parecer favorável, então, como o contrato ele fala em que a GERD opinará, me corrija, diretor, é isso mesmo? Opinará, né? Perfeito, presidente, opinará previamente. Sim, então, a deliberação da GERD seria a emissão do parecer favorável ao a reorganização societária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Conselheiros Lorenzon, Peterson, como votam, conselheiro Porce? Da mesma forma, presidente, acompanham o entendimento. Também acompanho o entendimento. Eu também, presidente. Então, é importante também que conste a nossa secretaria executiva que conste na ata que o Conselho Superior por unanimidade emite parecer favorável à reorganização societária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, Conforme, me perdoe a interrupção, é só uma questão, fazer uma sugestão, trazer um questionamento. É que ambos os pareceres da CELT e da nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos são no sentido de não entender a reorganização como uma reorganização societária da concessionária. ilustrando, a concessionária desde o momento que ela foi implementada, ela é controlada 50% e 50% por duas empresas. Sim. A Silvia e Bertol Empreendimentos e a segunda empresa agora tem que localizar rapidamente aqui e Gregor Participações Limitadas. Então, a concessionária mantém, ela permane, não tem nenhuma alteração no contrato social da concessionária em relação às suas participações. 50% para a Silvia e Bertol se manterá, 50% para a Gregor se manterá também. A empresa Silvia e Bertol e Participações Societárias que hoje é administrada por duas pessoas físicas, o senhor Paulo Roberto Bertol e da Silva e a senhora Juliana Bertol e da Silva Barmat, cada um com 50%. Eles estão transferindo então esse controle da Silvia e Bertol para uma terceira empresa que também pertence a eles, que é a Petra Investimentos e Participações Limitada e pertence exclusivamente a eles e eles permanecerão também com 50% cada um desta empresa Petra. Se introduz uma camada intermediária entre a Silvia e Bertol e as duas pessoas físicas, senhor Paulo e senhora Juliana. Caminhos na Serra Gaúcha continuam pertencendo 50% a Silvia e Bertol e 50% a Gregor, Participações. Então, quem sabe, diretor, sugere, o senhor pode sugerir a redação para que consiga a nossa área? Eu acho que no sentido de opinar que não vislumbramos óbvio a reestruturação sugerida ou solicitada. Não me preocupa o termo reorganização societária da concessionária. Alteração societária, então? Pode ser. Então, quem sabe, porque como nós temos que emitir para se apavorar. Desculpa. Oi, conselheiro. Acho que é reorganização societária de acionista, como está ali no início, porque é um acionista dessas empresas que está tendo essa reorganização talvez só essa precisão ali para ficar mais claro. Que não é propriamente alteração societária. Então, vamos refazer. Parecer favorável, porque eu acho que a gente tem que, né, favorável ou não, então favorável a reorganização societária de acionista conforme proa, daí a gente coloca o número da ata, conforme da ata, não do processo, na ata, né, nós alcançamos aí para, para a nossa secretaria executiva, então, não, o conselho, então vamos resumindo, o conselho superior por unanimidade, emite parecer favorável, conforme, é, previsto em contrato, no contrato de concessão, a reorganização societária do acionista, da caminhos, da concessionária caminhos da Serra Gaúcha, conforme processo remetido pela CELT, a Agerx. Acho que assim, para fins de ata, acho que está compreensível. 3.2, diretoria geral encaminha, a diretoria geral encaminha processo ao conselho superior para conhecimento da portaria CELT, número 72 de 2023, que designa os membros titulares e suplentes para compor o conselho de usuários da concessão da rodovia RSC 287, Rota de Santa Maria, no âmbito do contrato 20 barra 2021. O processo é 1405 3900 227. Eu não sei se o senhor está aberto com o processo, diretor geral, para só informar as entidades que compõem, senão eu tenho aqui, caso não tenha. Eu preciso abrir o PROA aqui, presidente, mas eu faço isso rapidamente, se quiser. Já tenho ele aberto aqui. Ah, então tá. Por favor. Vamos ver aqui. Só ampliar um pouco. Todas as entidades, né? Só para os conselheiros terem a ideia de quem compõe o conselho de usuários. Eu dou o número também. Aportaria, então, o número 72 de 21 de setembro de 2023, já devidamente publicada no Diário Oficial do Estado, e indica, então, titular e suplente representando a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, titular e suplente representando o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul, SETE SERGS, titular e suplente representando Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, titular e suplente representando a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, FETERGS, titular e suplente representando a Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias, titular e suplente representando a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FECOMERCIO, titular e suplente representando o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santa Cruz do Sul e Região, o SIN de Rodoviários, titular e suplente representando a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG-RS, e três titulares e três suplentes representando os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, os COREDES, sendo os titulares do COREDE Vale do Rio Pardo, COREDE Central, COREDE Jacuí Centro e os suplentes do COREDE Central, COREDE Vale do Taquari e COREDE Vale do Rio Pardo. São esses os integrantes da Comissão Intel. Certo, obrigada, diretor. Item 3.3, está pautada para o dia 10 de 10 de 2023, na sessão 41-2023, análise do processo número 132-39-00-23-0, que trata da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão do atraso na aplicação do segundo reajuste talipário da concessionária Rota de Santa Maria S.A., em que temos o relator, o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor, o conselheiro Paulo Roberto Peterson. Temos também o item 3.4, recebimento de e-mail do vereador Vinícius Araújo, solicitando agenda com a presidência da Agergs para tratar sobre a energia elétrica no município de Camacuã. Vamos recebê-lo, recebê-lo como sempre, como fazemos com os requerentes de audiência. Aqui também eu quero pautar, e agora vou pedir uma ajuda aí da secretaria, o processo que eu pedi vista, o processo da Transcal, pautar para a próxima, para a próxima reunião, sessão, né, se a nossa assessora Eleonora puder nos informar qual é o número da Transcal para deixar já, eu, aqui na minha lista de processos, eu não encontro rapidamente, mas o processo está comigo, Eleonora, se tu puder verificar aí, enquanto isso, enquanto a Eleonora verifica, eu, podemos passar para assuntos gerais dos conselheiros, dos diretores. Conselheira, esse processo da Transcal, eu fui relator, é o processo 001391, traço 39.00 barra 22 traço 4. Ah, então, só deixa eu... 0000 1391 traço 39.00 barra 22 traço 4. Tá, ótimo, obrigada, conselheiro. Então, aqui, podemos já pautar para a próxima, alguma, alguma observação, Eleonora? Não, perfeito, é isso mesmo. Tá, eu peço desculpa aqui, porque não, não, coloquei na pauta, mas cheguei ontem de férias, já na correria, né, mas já vi que o processo está comigo, então, retornou da diretoria de assuntos jurídicos, e podemos pautá-lo. Em assuntos gerais, então, já abro a palavra aí para os diretores, para os conselheiros. Eu tenho um comunicado? Posso fazer? Claro, eu posso ler. Gostaria de informar que no dia 24, que é uma terça, a gente deve ter sessão, eu vou estar em deslocamento para um congresso científico em Belém do Pará, então, não poderia participar, porque coincide exatamente no meu horário ali, que a universidade disponibilizou de passagem no horário da nossa sessão, então, para a gente não pautar nenhum processo que seja relator ou revisor nessa data. Tá certo. Que dia é? Que dia é, conselheiro? 24, 24 agora de outubro. 24, de novembro, de outubro, perfeito. Isso. Mais alguma coisa, conselheiros? Minha parte não, presidente, obrigado. Também não. diretor-geral, diretores. Não tem nada a registrar, presidente, obrigado. Então, podemos encerrar essa nossa sessão, sessão 40, barra 2023. Desejo uma boa semana a todos os conselheiros, diretores, aos que nos assistem, aos demais colegas também. Um abraço, até a próxima terça. Vamos para a nossa sessão administrativa, então. Perfeito. Tchau. 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 Tchau.